Oi meus piquei ruxos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui pra poder mostrar pra vocês essas coisinhas que estão em cima da mesa Por quê? Porque ontem eu fui no Belo Horizonte Eu fui pra Belo Horizonte com o intuito de comprar o meu material escolar Só que eu entrei de loja em loja e eu não resisti, gente Eu tive que comprar essas coisas aqui E deu nisso que vocês estão vendo aqui agora Foram essas coisas que eu comprei Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho das notificações Galerinha, ah, mais uma coisa, só mais uma coisa Eu comprei uma aquarela A Tia Naná, não foi eu que comprei, foi a Tia Naná que comprou pra mim Obrigada, Tia Naná Porque eu nunca tinha pintado com aquarela Eu queria testar, né, eu queria ver se eu ia pegar gosto Se eu ia gostar de pintar com aquarela Então eu pedi a Tia Naná e eu pedi pra ela uma bem baratinha Porque, gente, eu não sei pintar com aquarela Então pra que eu ia comprar uma aquarela profissional Sendo que nem pintar com aquarela eu sei Então eu pedi pra Tia Naná comprar pra mim Essa aqui bem baratinha, só pra eu poder testar E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo aqui no canal Do testando ela Então já coloca aqui nos comentários Se vocês quiserem ver eu testando essa aquarela Então bora pro vídeo E a primeira coisa que eu vou começar mostrando Vai ser essa caixa organizadora Ela tem... deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ela tem sete... é... Não, sete não Ela tem vinte e uma divisões Deve ter sete multiplicado por três é vinte e uma Aí ela tem vinte e uma divisões Ela é rosinha, tá vendo? Rosinha E eu comprei ela lá na galeria do Vidô Na... Bibelô Tá vendo? Aí ela é assim, ó Ela tem vinte e uma divisões E ela é rosinha desse jeito Eu até tinha comprado umas outras miçangas Só que... Coloquei as miçangas aqui dentro E aí depois eu tive que tirar Porque eu tive que gravar o vídeo Quer ver? Eu vou pegar ela pra vocês Peguei aqui as miçangas que eu comprei Aí eu comprei essa aqui, olha Comprei essa aqui, olha De letrinhas Elas tem várias cores Aí eu comprei essa aqui preta De letra Comprei essa aqui colorida Com as letrinhas brancas aqui dentro Tá vendo? E essa aqui de carinhas coloridas Aí vocês devem estar se perguntando assim Ah, mas o saquinho da Bibelô não é esse É porque eu sou muito ansiosa Aí eu coloquei elas dentro da caixa Aí depois eu tive que tirar Só que o saquinho já tinha rasgado ele todo Aí eu tive que pegar esses saquinhos que eu tenho ali na... Na minha maletinha Pra poder, tipo assim Se eu fizer uma pulseira Ah, eu entrego a pessoa e coloco a pulseira aqui dentro desse saquinho Aí galera Foi isso Eu tive que colocar dentro desses saquinhos aqui Porque eu ansioso Teve que colocar aqui na caixa Mas teve que tirar Porque eu tinha que gravar o vídeo Ah, foi uma confusão Mas A segunda coisa Terceira, né Porque contando com as miçangas e a caixa A próxima coisa que eu vou mostrar vai ser esse... Não O guarda-chuva vai deixar por último Porque eu quero abrir ele Eu quero fazer assim, ó Eu quero abrir ele assim, ó Pra mostrar pra vocês ele bem Então agora Eu vou pegar as minhas maquiagens que eu comprei Eu comprei esse pó banana Porque eu estava precisando Na verdade Eu não estava precisando do pó banana Eu estava precisando da base Mas aí a base não tinha o pó banana Aí eu comprei o pó banana Entendeu? Tipo assim, ó Eu comprei essa base aqui, ó Aí eu comprei essa base aqui da Melu Eu não uso base Mas quando, tipo assim Tem apresentação do meu balé Tem alguma... Algum evento Tem sair, maquiar Aí eu gosto de passar base Só que eu não tinha base Então o meu corretivo era a minha base Olha só que doideira, né Sai doido Aí eu tive que comprar essa base E junto com ela eu tive que comprar o pó banana Porque senão vai ficar toda meia quinta a maquiagem Aí eu comprei esse pó banana aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Ó, eu comprei ele, tá vendo? Ele assim Aí eu comprei esse corretivo aqui E eu usava mais corretivo do que o base, né? Porque eu passava aqui embaixo do olho Aqui na geleira Passava ali espinha Mas aí a minha tia Nauro explicou Que é melhor base do que o corretivo Pra tampar espinha Aí eu tive que comprar base também, né? Porque eu já tava aqui ali na base Enfim Aí esse aqui foi o corretivo que eu comprei Foi esse corretivo aqui que eu comprei Tá vendo? A Jasmine Aí eu comprei esse corretivo Aí eu comprei esse corretivo Três cores Esse aqui que é tipo um roselha Mais clarinho, rosinha Esse aqui que é tipo um dourado, sabe? E esse aqui que é tipo um bronze Esse aqui eu achei ele muito bonito E eu gosto muito dele pra usar tipo assim Maquiagem que você tá totalmente produzida, sabe? Eu acho esses três tons de iluminador lindos Aí eu achei uma paleta com os três E eu tive que comprar A próxima coisa que eu comprei de maquiagem Foi esse pincel aqui de esfumar da Macrylan Eu não tinha pincel de esfumar Então a minha maquiagem aqui no olho Sempre ficava muito marcada, sabe? Aí eu falei assim Não, agora que eu tô vendo tantão de loja Que tem pincel de esfumar Eu tenho que comprar um Aí esse aqui, mais esses quatro Eu achei tudo no shopping E aí eu vou mostrar esse pincel aqui pra vocês agora Olha assim, tá vendo? Assim Agora eu vou mostrar a paleta de aquarela Eu quero até abrir ela aqui Nossa Nela veio aquele pincel, sabe? Bem duro Nela veio aquele pincel bem... Olha, ele até arranha o papel Aí, mas é claro que eu vou usar contra o pincel, né gente? Eu não vou usar com esse aqui que vem Porque ele é muito... Olha só Ele é muito grosseiro, olha Esse é um pincel bem fofinho Deixa eu mostrar a paleta pra vocês Como eu tirei da embalagem Então a embalagem é essa Aí a embalagem é essa aqui, tá vendo? Assim, raposa Fogo demais Aí a paleta é assim, ó Tá vendo? Ela tem 12 cores E ela vem com esse pincel aqui, ó Que ele é muito duro Não dá pra pintar com a aquarela Então eu vou usar outro pincel Mas aqui eu vi até uma manchinha aqui Olha só aqui Eu até tentei tirar essa manchinha aqui Mas não deu muito certo Eu peguei um pouquinho de água Pra poder molhar Mas não deu certo E a paleta é assim E se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo De eu testando essa paleta Então deixa aqui nos comentários Se você quiser Vou guardar ela aqui de novo E agora eu vou mostrar Esses dois esmaltes que eu comprei Porque essa aqui é uma base bomba Comprei Esses dois esmaltes E os dois são da Tó Que eu comprei esse tomzinho aqui Que eu gosto muito desse tom de esmalte Gente, eu amo E aí eu comprei esse roxinho aqui Que eu também gosto muito Eu fiz esse esmaltes roxo Minha mão E aí foram esses dois aqui Os dois esmaltes que eu comprei E esse aqui é uma base bomba Tá vendo aqui, ó Base bomba Da Tó E da Tó Pronto Depois eu já mostrei tudo isso aqui Agora eu vou mostrar as roupas E vou deixar o contexto No último As roupas que eu comprei Na verdade não foi Foram só umas pecinhas Pra usar na parte de cima Eu comprei esse cropped aqui, ó Preto Comprei esse cropped aqui Preto Comprei Esse aqui Roxinho Tá vendo? Roxinho Comprei esse aqui Que ele é de um Um tom mais Não sei Um marrom Um nude Um nude escuro Um marrom claro É tipo isso Eu comprei, ó E esse tom aqui Tá muito na moda, né Eu tô gostando muito Das roupas que tem esse tom Aí eu fui e comprei Esse cropped desse tom E esse aqui É uma blusa gigante É tipo um sobretudo Pra poder colocar assim Por cima, sabe? Ele não é pra isso Mas eu comprei Pra poder fazer Ele ser isso Entendeu? Aí eu vou usar Tipo assim Um Tipo essa roupa aqui Que também que eu tô Dá pra usar Que é um shortinho Uma blusinha E eu vou e jogo Esse aqui por cima Eu tô gostando muito Desse estilo ultimamente Então Aqui, ó Eu nem sei se dá pra ver direito Deixa eu vestir Aí, gente A blusa é assim, ó Ela é bem grandona Bem largona E eu vou usar ela Tipo assim Tipo assim mesmo Que eu tô com um shortinho Com um croppedzinho E vou colocar ela por cima Mas agora tá muito calor Então agora, agora, agora Não vai dar pra não usar ela Tipo assim Acho que não sei Até fevereiro Assim não vai dar E quando for aí julho É agosto Setembro Aí dá pra usar direitinho Num dia, assim, tiver frio Não dá pra usar ela Então eu vou usar ela assim mesmo Dá pra prender aqui Só no início aqui Que também fica legal Mas eu vou usar ela assim Mais larguinha mesmo Sabe? Mais Tipo assim Mais tradicional Assim mesmo de usar, sabe? E aí eu gostei bastante dela Agora Eu vou abrir o banachuva Aqui pra vocês A capinha dele é assim Ó Bonitinho Ele tem que também Olha, gente Dá até dó, né De abrir Vem todo embaladinho Aqui Todo bonitinho Tá bem Uau Meu Deus Olha que grandão Que ele é Esse banachuva é muito grande, gente Uuuu Olha, bateu aqui atrás Gente, ele é muito grande Ele é bonito Gostei dele, ó Tipo aqueles filmes antigos Assim, ó Tem muito desse banachuva Olha só Que grandão Mas então Vou finalizar o vídeo Com esse banachuva Linho e maravilhoso Gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Eu vou deixando seu like Se inscrevendo aqui no canal E ativando as sinas de notificações Gente, não se esqueçam de comentar Se vocês quiserem que eu Faça um vídeo Testando aquarela Coloca aqui nos comentários Porque eu quero fazer esse vídeo Então se você quiser Aí vai ser ótimo Então, por favor Não deixe de comentar Se você quiser Que eu faça um vídeo Testando essa aquarela Eu vou fazer Então deixe aqui nos comentários Gente Agora o problema É eu conseguir guardar Esse guarda-chuva Mas beijo, beijo, beijo Um beijinho no nariz Pra vocês verem ficar felizes Tchau Agora eu tenho que fechar Esse guarda-chuva Ai meu Deus Gente, né? Igual o nariz É nunca ficar Então acho que nem na capirina Cabe mais Vou poder fazer assim não Vou fazer assim Enrolar Assim E você que enrolar Assim Acho que ele não vai Cade aqui dentro E aí Tchau